Será que é uma distribuição voltada para servidor, como o próprio nome já diz. Mas será que funciona e serve para um usuário final como eu, como você? Fica nesse vídeo que a gente vai comentar hoje esse assunto e resolver a sua dúvida. A gente tem hoje no mercado bastante distribuições voltadas para servidores e para não servidores também. Mas para servidores a gente tem, por exemplo, os mais conhecidos, o famoso CentOS, que hoje já foi. A gente tem o Rack Linux, que é derivado do código fonte do Red Hat. Temos o Alma Linux, que também é derivado do fonte do Red Hat. Temos o próprio Red Hat, Enterprise Linux, que também é voltado para servidores no meio mais profissional possível. Temos o Slackware, temos o Debian, então temos uma porrada de distribuição que são voltados para servidores, mas também para ambiente de trabalho, servem para ambiente de trabalho. Mas voltando a essas que são totalmente focadas no público de servidor, como o Rack Linux e o Alma Linux. É só um exemplo aqui de nome de distribuição. Ela serve ou não? Serve. Já de antemão a gente já fala que serve. E por que serve? Porque elas fornecem normalmente um ambiente de trabalho ou mais, como XFCE, MATE, GNOME, CINAMON, entre outras, elas te fornecem já normalmente na própria ISO, que você já baixa já a versão com ambiente de trabalho, para você fazer a instalação. Então você consegue. Jeff, eu não tenho ali na própria ISO para baixar no site. Você consegue depois fazer a instalação. Está do E-Land ou Shorg, recomendo o E-Land hoje em dia. E também a gente consegue botar depois uma interface gráfica. Então tranquilamente, normal. É assim que funciona, por exemplo, um Slack ou um Debian, que a gente tem na vida. Até o próprio Arch Linux, apesar que eles falam que é uma distribuição voltada para tudo, e realmente é. Mas serve para servidor? Role Release não serve tanto, a gente já sabe. Mas também serve para servidor. A gente consegue botar como servidor. Fornecer serviços aí tranquilamente. Mas qual é a diferença? Então realmente, Jeff, essa é voltada para servidor. A gente tem o Alma Linux que é voltado para servidor, ou Rock Linux. E a gente tem para o outro lado o Ubuntu. Já vem com o ambiente de trabalho todo feitinho, totalmente voltado para o usuário final. Qual é a diferença? Cara, a diferença é o seguinte, tá? Claro, tem muita coisa que depende por trás dos panos aí. Normalmente o projeto vai focar somente para o usuário final. Mas a gente está se tratando de ambientes gráficos, tá? Vão ser bem elaborados? Talvez não. Talvez seja algo mais vanila, tá? Vanila mais cru. Então a gente pode pegar um gnome, um cinema, que não vem com tantas purpurinadas. A gente vem com alguma coisa que vem totalmente vanila. Como é no caso, por exemplo, do Rock Linux, tá? Ele já vem com alguns ambientes por padrão. Você pode baixar a ISO com um ambiente padrão. Mas talvez venha esses ambientes, como eu falei, mais cru, diferenciando do Ubuntu. A gente também pode ter problemas. Não só pode, como a gente vai ter problemas, tá? Normalmente com versões de softwares. Como assim versões de softwares? A gente pode ter uma versão de software que é mais antiga. Justamente porque distribuição voltada para servidor, eles são o quê? Eles precisam fornecer softwares que são altamente testados e estáveis. Sempre trabalhando com estabilidade. Então a gente vai ter nessas distribuições, softwares mais antigos. Enquanto no Ubuntu, talvez a gente tenha um software um pouco mais antigo, mais velho. Só que ele ainda está bem mais à frente com uma distribuição que é voltada 100% para a servidora. Talvez você tenha, por exemplo, algum problema, alguma dor de cabeça com drivers. Ou sei lá, o Nvidia com AMD. Então você pode ter algum tipo de problemas com drivers, tá? Talvez você tenha problemas com kernel também. Você tem uma máquina mais atualizada, né? Uma máquina, sei lá, de 2024, como a gente está gravando esse vídeo agora. E aí você vai botar uma distribuição que é voltada para servidor. Combinete gráfico, bonitinho. Só que ele vem em software mais antigo. E também ela pode vir com kernel mais antigo e talvez não consiga executar na sua máquina. Então, é basicamente isso, tá? Então tenha ciência que dá para usar tranquilamente. Qualquer distribuição que você vê aí voltada para servidor, você consegue usar no dia a dia, tá? Só que vai ter softwares mais antigos. Você tem que botar isso na cabeça. Se você preza por software novo, não utiliza esse tipo de distribuição. Se você preza por estabilidade, pode utilizar sem problema nenhum. Então, eu, por exemplo, aqui eu uso, eu tenho três sistemas instalados no meu notebook. E eu utilizo o Debian, tá? O Debian Stable. Utilizo o Testing e utilizo uma outra distribuição aqui, tá? Que eu não vou falar qual que é surpresa por enquanto. Mas eu uso essas distribuições. O Debian Stable eu utilizo para trabalho, tá? Por exemplo, quando eu vou gravar a minha aula ou fazer a aula ao vivo, alguma coisa assim. Eu uso o Debian Stable porque eu sei que é estável aquilo lá. Então o ambiente sempre vai se manter o mesmo. Só vai vir atualizações de segurança. Então eu utilizo o Debian Stable para trabalhar no meu dia a dia, tá? Enquanto isso, o Debian Stable também, ele é usado para servidores. Mas pode ser utilizado também como workstation sem problema nenhum. Rock Linux dá? Dá. Dá para instalar, dá para usar também. Então é isso. Não esqueça meus cursos. Slackdf.com.br preço R$19,90, cara. Baratinho, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Abração e até logo. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo.